É isso aí, Emílio. Na primeira prova do desafio New Fiesta 2014, o objetivo é abrir um desses carros. Mas antes, eles têm que achar a chave que está entre essas 30. Dentro dos carros, há dois envelopes escondidos. Ao encontrar um deles, eles têm que usar o sistema 5 do New Fiesta 2014. Por favor, me dá um comando. Ler a pergunta e responder. Se estiver errado, tem que procurar por outro envelope e tentar de novo. Falendo, vamos lá, vamos lá. Sabina pegou chave. E aí, pegou chave. Vai já, abre teu carro, vamos lá. Isso aí, agora ninguém abriu o carro. Aqui também não, faz aqui. Nenhum abre, cara. Abre, abriu. Ligou para Camila. Atende, Camila. Vamos lá, rapaziada, vamos lá. No hino nacional, aparecem duas palavras que dão nome a dois bairros da cidade de São Paulo. Boa! Ipiranga e Liberdade. Ipiranga e Liberdade. Resposta certa. A Japa foi a primeira a acertar aqui o desafio New Fiesta 2014. Tem envelope aqui, o Ler? Ipiranga e Liberdade. O Soteropolitano é a pessoa que nasce em qual cidade do país? Salvador. Resposta certa, Salvador. Prova terminada. Lembrando que esse resultado é muito importante para a próxima prova do desafio New Fiesta 2014. Valeu, até mais. Um abraço. E aí, o Soteropolitano é a pessoa que nasce em que o Brasil tem um lugar de 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 um